Comandos essenciais para a administração de servidores Linux é a vez do Journal CTL. O que é o Journal CTL? Então, o SystemD, que é a forma de gerenciamento principal, vamos dizer, em sistemas Linux atuais, que gerencia serviços, que inicializa no início da máquina, boot do sistema operacional, dispositivos, o nível de execução do sistema passa pelo SystemD. Isso aqui, toda a saída dos scripts, dos dispositivos, tanto as mensagens de informação quanto os erros, e os vários níveis de erros, eles são armazenados num sistema chamado JournalD. Lembrando que o D é de DIMO, ou seja, isso aqui é um processo que roda em segundo plano. Então, ele fica executando em memória, normalmente no boot do sistema operacional. Então, a verificação de logs de mensagens das execuções dos scripts de serviços ficam aqui. E por que isso aqui é importante? Porque quando as coisas não funcionam, ou seja, vou fazer lá um start ou um restart num serviço, e aparece um erro, não foi possível executar, ou um restart. E agora, onde é que eu acho uma dica para resolver esse problema? É com a ferramenta, então, JournalCTL, que é usada para manipular logs. Então, o local padrão de logs, todas as distribuições, salvo alguma mudança específica, aí tem que customizar, mas por padrão, é em barra var, barra log. Mas a ideia não é a gente abrir esses arquivos aí. A ideia é a gente usar essa estrutura em Journal, que nos possibilita algumas coisas interessantes aí, de apenas podermos usar grep num log, ou um tail, ou um cat, e fazer filtragens. Olha só. Aqui é um pouquinho além. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o seguinte. Se tu só executar JournalCTL, ele vai mostrar os logs em ordem cronológica. Se tu usares o "-b", o "-r", mostre os logs em ordem cronológica inversa, desde o último boot do sistema. Então, eu quero saber do último boot, os logs em ordem cronológica inversa. Ou seja, dos mais antigos, dos mais novos. O JournalCTL list boots, list os boots realizados pelo sistema. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, se um servidor está recetando, facilmente. O JournalCTL, since 10 de 1 de 2023, às 13h45, vai mostrar os logs a partir do 10 de janeiro de 2023, das 13h45 até o horário corrente. Então, veja, tem algumas facilidades, né? Porque isso aqui tem um sistema em Journal, que é um sistema organizado, é um sistema similar a um banco de dados, né? Mas ele tem uma estrutura de dados que possibilita fazer esse tipo de busca. Então, é interessante essa questão do list boots, né? Para analisar um comportamento do sistema operacional, daqui a pouco tem um servidor lá que fez 15 reboots. Outros casos. Esse aqui, JournalCTL-X, since yesterday. Então, mostra os logs desde ontem até agora, com explicações das mensagens, quando disponível. Então, o X aqui é o modo estendido. Mas eu quero ver as mensagens só de ontem, até agora. Mas você pode fazer também períodos, né? Então, mostra os logs desde as 7 horas e apenas até uma hora atrás. Então, eu quero desde as 7 da manhã de hoje até uma hora atrás. Por quê? Porque houve algum sinistro aqui, algum evento que eu estou procurando. Claro que dá para acrescentar mais coisas aqui. Imagine que essa expressão aqui pode ser colocada outras coisas. Por exemplo, eu não estou procurando os logs de forma geral. Eu quero apenas os logs relacionados ao serviço do Apache. Então, eu vou usar o parâmetro aqui, "-u", e Apache 2Service, ou o nome de serviço que quiser. Outra forma. JournalCTL-N20. Então, mostra os últimos 20 logs. Claro que o 20 aqui é a mesma coisa. Pode ser trocado pelo número que quiser. E o JournalCTL-F mostra os logs mais recentes de forma contínua. Então, esse cara aqui é similar ao Tail, "-f", só que da mesma forma. Eu posso dizer que eu quero só da unidade tal. Ok? Eu quero só os logs de DNS. Então, eu vou botar "-u", aqui, bind, ou named, dependendo se for central S ou deb. Então, é interessante filtrar os logs de interesse. Logs é o problema do log é o seguinte, é volume, é quantidade, né? É, digamos, extrair informações relevantes de um grande volume de dados. O JournalCTL tem algumas ferramentas que nos possibilitam, ou nos facilitam, essa extração. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de execução. Vou pegar aqui um Debian e um CentOS. Então, vamos dar uma olhada assim, ó. JournalCTL-N10. Journal. Voltou o L. Isso aqui no CentOS e no Debian funciona da mesma forma. Não tem diferença. Ok? Tá, mas é o seguinte. Eu quero ficar... Checando os logs apenas para a unidade, por exemplo, de SSH. Então, isso aqui foram as últimas mensagens de SSH. Eu vou gerar mais uma aqui, ó. Vou conectar nesse servidor aí. Só para gerar mensagens, ó. Então... Vamos lá. Vou me logar aqui. Tá dizendo ali que... Acessei... Meu usuário. Desse IP. O horário que foi. E por aí vai. O que mais? Eu posso usar, por exemplo, parâmetros como XZ, que vão me dar mais informações. Então, são informações estendidas, né? Ele abre aqui o VI, certo? Quando eu faço aqui, é o VI. Ok? Vamos listar os boots. Então, list. Ó. Boot 2 do 2 de 2024. Pô, foi só esse? Vamos ver o que a gente deve. A gente tem mais. Já tem uma quantidade maior de boots, ó. Então, isso aqui foram resets dessas máquinas que aconteceram ao longo da vida delas. Aí vocês vão me perguntar assim, pô, só teve um reboot aqui. Isso aqui é uma máquina virtual, né? Que eu uso e suspendo ela, então, acaba não tendo grande número de reboots. Mas o uso mesmo aqui, interessante, é o seguinte, ó. Vamos pegar um serviço aqui. Lembrando, né? Antes disso, os logs continuam no mesmo lugar. aqui no barra var logs. Então, eu posso explorar os logs de outra forma. Por exemplo, eu poderia pegar aqui e olhar nesse arquivo security, eu veria também a mesma coisa que eu vi ali usando o journal. mas pensem que aqui é tipo, eu vou ter que criar os filtros. No journal.ctl, os filtros já estão para serem usados. Mas, o mais legal aqui é o seguinte, olha só. Eu vou forçar um erro aqui. De um serviço, vou fazer um restart nele. Então, assim, ó. Vamos ver os serviços que estão em execução aqui. Ó. Tem o sysstat aqui, ó. Vamos ver como é que ele está aqui. Ó. Systemctl. Então, o cara é complementar ao systemctl. Ó. Ativo, mas saiu fora. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer um stop, ó. Parei ele. Se eu fizer um status agora, ele está inativo. Ok. Eu quero ver os logs relacionados a esse cara aí. Então, menos u. vai ser só esse serviço. Sysstat. Eu nem sei qual é o arquivo de log desse cara. Ó. System2s ali. Stat. Ó. Foi parado e só tem essas informações aqui. Vou botar informações estendidas, ver se tem mais alguma coisa. Não. Não tem grandes coisas aí. Bom, vou reiniciar ele aqui. Beleza. Ok, ó. Sei que ele está rodando porque eu estou lendo o log. Agora, vamos pegar aqui. Ops. O DNS, eu vou fazer um erro aqui. Ó. Aquele ACL local ali, eu vou botar um... Sem querer, vamos dizer. Ah, esqueci. Botei um Q aqui na frente. Ó. O Q ACL não existe. Certo? Então, Systemctl. Eu vou parar o serviço. Named. E vou fazer um start. E vou receber esse erro aqui. Ó. Execução falhou. Saiu com um erro aqui. Utilize SystemStatusNamedService e JournalctlXe para detalhes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui. Veja que o status lê o log nesse formato em Journal. e ele está me dizendo aqui já. Olha, tem um erro na linha 10. Ó. Essa opção desconhecida. Q ACL. Outra forma de fazer isso. Porque nem todos os status aqui dão essa informação. Às vezes vai ter um... um monte de coisas aqui. Tu pode fazer usando o Journal. Então, vai ser assim. Journalctl-U Vou botar o XZ aqui também. E ele vai me mostrar a saída. Que eu posso, inclusive, aqui, paginar, etc. Está dizendo aqui, ó. Erro na linha 10. Ah, realmente. Erro na linha 10. Então, tá. Então, vou pegar o VI aqui. Botar na linha 10. posicionar lá nesse arquivo .conf. Estou nessa linha. Aí, vou olhar aqui. Ah, aqui a CL não tem nada a ver. Errei. Então, removi. Salvei o arquivo. Voltei que fazer o start novamente do serviço. Porque ele está parado, né. Não teve erro nenhum. Vamos conferir aqui pelo log. Não. Running, né. Ó. Está executando aqui. Vamos ver aqui todas as passagens que são geradas pela execução do serviço. Ó. Tem aqui uma informação interessante, ó. Está dizendo aqui DNSSEC LucasSide Snowlogger Supported. Quer dizer, tem uma diretiva ali que não deu erro. É só um aviso. Então, ele destaca também, né. Essas informações aqui. Fazendo um contraste. Então, esse é o Journal CTL. Tem uma ferramenta importantíssima aí para a administração de servidores que utilizam o SystemD como gerenciador de serviços. que se conseguem que se complete Tem uma ferramenta aroma aves